Eu comprei meu Beyblade X por menos de 20 reais. Como sempre, a Flame vem surpreendendo trazendo as melhores réplicas de Beyblades originais, onde hoje eu comprei o Drain Sword, porém, obviamente, eu comprei também o Lançador e o Gripe. Com menos de 20 reais, você consegue comprar apenas o Beyblade, porém, eu optei por comprar o Beyblade, o Lançador e o Gripe, e ainda vindo na caixinha, onde seu valor foi em média 50 reais. Lembrando que eu vou deixar o link de onde eu comprei nos comentários fixados, mas antes de sair que nem um maluco correndo pra ir comprar, aconselho que você assista a esse vídeo pra saber se realmente vale a pena esse Drain Sword. Mas tá aqui a caixinha, tá escrito BX-01 Dragon Sword, um pouco diferente da caixinha original que tem o nome do Bey Drain Sword, mas aqui no canto vemos os itens que vem na caixa, e também essa imagem do centro, né, que é bem da hora, que é igual o da caixa original. Porém, no inverso da caixa, passamos para as estatísticas do Bey, onde eu vou estar apenas passando as informações aí pra vocês, então é só pausar para você mesmo analisar. E vale frisar também que a gente consegue ver outros Beyblades listados nessa caixa. Mas mano, é assim que o nosso Drain Sword vem, bem embalado em um saco plástico. Já o nosso Grip, ele vem solto assim mesmo, onde vemos aqui que obviamente ele tem aquela travinha igual ao original. Já o nosso lançador é o lançador de cremalheira, e ele também vem solto dentro da caixa. Mas em resumo, é tudo isso que vem nessa caixinha. E já tirando as peças do saco, essa aqui é a peça chamada de Blade, onde vemos que a peça é bem interessante e com detalhes bem agressivos. E também temos a imagem do centro que representa aí o avatar do Bey. E do outro lado, não tem nada demais, há apenas um encaixe para montar o Bey. Já a próxima peça é chamada de Ratchet, que é a peça centro do Bey. E vou tentar dar uma boa focada para vocês verem bem detalhada essa peça. E até agora, tudo me parece igual ao original. Mas por fim, temos a última peça que é chamada de Beat, que é basicamente a ponta do Bey, e a peça responsável para determinar como o Bey se comporta na arena. E como podemos ver, também é idêntica à peça original. Mas mano, bem rapidamente aqui, eu estou com o nosso Grip, e estou deixando ele bem detalhado aí para vocês verem o como é idêntico ao original, pois a Flame está realmente se superando em seus produtos. Também temos aqui o lançador, que é bem lindão, e vamos ver se o Grip se encaixa no lançador perfeitamente. Basta puxar a travinha e encaixar o lançador soltando a travinha em seguida. E pronto, o lançador está preparado para ser usado. Faltando só a cremareira ser colocada. Mas é óbvio que eu ia testar ele em batalha contra nossos Beyblades Burst. Porém, como a minha arena de Beyblade X da Flame ainda não chegou, faremos esses testes na minha arena normal de Beyblade Burst, e o primeiro Beyblade que eu seleciono para a gente fazer esse teste é o Spriggan Reckon, com rotação anti-horário, pois acho que dará uma batalha bem acirrada. Mas vamos lançar primeiramente o nosso Reckon, que está em casa, e em seguida o nosso Drain Sword. Meu Deus, mano, com somente um ataque o nosso Spriggan foi de base F para o Spriggan. E cara, já de cara eu te adianto que há uma grande diferença entre girar um Beyblade Burst para girar um Beyblade X. Dá para sentir que o lançamento de Beyblade X é muito mais potente, e o Beyblade X é muito mais veloz. E por conta disso, acho que conseguiremos fazer batalhas muito épicas com esse Bey. E como o Spriggan foi lançado para fora tão facilmente, eu resolvi escolher agora o Vanish Fafnir, que é um Bey mais pesado e que certamente vai aguentar as pancadas, sem falar na absorção de giro dele. Então vai ser bem interessante vermos essa batalha. Mas vamos começar lançando o nosso Fafnir na arena, e logo em seguida o nosso Drain Sword, que já começa fazendo as movimentações bem insanas, e começa a desferir diversos ataques no nosso Fafnir, que aguentam bem os ataques, já que o nosso Bey é bem pesado. Mas o Drain Sword não desiste e continua atacando o Vanish Fafnir. E pelo visto, o Drain Sword conseguiu uma vitória por sobrevivência, mesmo sendo um Bey de ataque, onde eu acredito que isso é por conta do lançador, que é bem mais potente que os lançadores de Beyblade Burst. Mas como último desafio de hoje, vamos usar um Rage Longinus, que além de ser um Beyblade enorme, ele é um Beyblade pesado e também um Beyblade de ataque. Então acho que será uma das batalhas mais épicas. Até porque será uma batalha entre os dois poderes de ataque. E como sempre, vamos lançar primeiro o nosso Beyblade Burst, e em seguida o Drain Sword, que já é derrotado bem facilmente, pois acabou indo para fora da arena. Acho que dessa vez o Drain Sword encontrou um oponente digno. Mas de novo, vamos lançar o nosso Beyblade Burst, e em seguida o nosso Drain Sword, que meu Deus do céu, com apenas um ataque devastador, ele lançou com tudo o Longinus para fora da arena, conseguindo se fingar e empatar a partida, deixando as coisas muito emocionantes. E obviamente faremos a última batalha para desempatar. Onde começa o lançando o Longinus, e em seguida o Drain Sword, onde meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu achei que o Drain Sword tinha vencido jogando o Longinus para fora, mas o Longinus conseguiu usar a parede da arena para ganhar velocidade e contra-atacar, lançando o Drain Sword para fora da arena. Que épico, meus amigos. E cara, como vocês puderam ver, Beyblade X veio para deixar as batalhas de Beyblades bem mais emocionantes e divertidas. Onde até eu, que não estava colocando muita fé nessa nova geração, já mudei de ideia ao assistir o primeiro episódio, e também ao usar agora o Drain Sword, pois eu realmente percebi que vai ser muito legal. Não só o anime, mas com toda certeza usar esses Bs de Beyblade X, que são bem diferenciados. Mas de novo, deixo claro que os links para vocês comprarem vai estar aí nos comentários fixados. Vou deixar tanto o link dos produtos individuais, caso você queira comprar só o Beyblade, ou só o Beyblade e o lançador. Mas vou deixar também o link do kit, que vem o Beyblade, lançador e o grip, juntamente com a caixinha, que é exatamente esse que eu comprei. Hoje chegou o dia de você comprar Beyblades de alta qualidade da marca Flame, que são Bs réplicas dos originais. E nos comentários fixados, estou deixando links de Beyblade X da Flame, a arena de Beyblade X da Flame, e links de Beyblades Burst da primeira à última temporada. Tem basicamente todos os Beyblades ali. E ainda vou deixar um cupom, que você comprando um valor acima de 40 reais, você ganha 10 reais de desconto. Mas só vale até o final desse mês. Mano, não perca tempo e garanta o seu Beyblade. E mano, caso queira assistir ao resumo do primeiro episódio de Beyblade X, onde o nosso protagonista já tem o seu Beyblade destruído, basta apertar no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado para o vídeo. E mano, caso queira ganhar um salve no próximo vídeo, basta comentar as palavras Drenswort. Simples assim. Três de vocês que comentarem as palavras Drenswort, vão ganhar um salve no próximo vídeo. Então não perde tempo, comente Drenswort, e boa sorte.